Olá, tudo bem? A partir de agora, mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet realizado em parceria com TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro que estão produzindo ciência e conhecimento. Então, vamos conferir as pesquisas de hoje? Projeto do Instituto Federal de Sergipe incentiva comerciantes a transformar o óleo de soja usado em sabão. Uma pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia investiga práticas agrícolas da Antiguidade a partir da Bíblia. E ainda, uma técnica que promete o melhoramento de sementes do feijão calpi para o cultivo no semiárido. Olha que solução bacana para a economia e o meio ambiente. Um projeto do Instituto Federal de Sergipe quer ajudar proprietários de estabelecimentos comerciais da Orla de Atalaia, em Aracaju, a transformar o óleo de soja usado nas frituras do dia a dia em sabão. Além de ajudar nas contas do fim do mês, contribui para preservar o meio ambiente. Sabia que o óleo usado na fritura de alimentos pode ser transformado em sabão? Como você descarta o óleo de cozinha que você usa em casa? Eu uso mais azeite, mas quando eu termino, eu absorvo eles com papel toalha e ponho no lixo. Eu nunca despejo na torneira, na pia, que é para não entupir. Geralmente lá em casa, acho que a maioria em geral, a gente descarta o óleo. A gente não sabe se é de forma correta, mas é mesmo jogando ou na pia da cozinha, ou se não, um ralo no quintal. Geralmente no esgoto, dessa forma que a gente acaba descartando. A proprietária do Drica Tavares Buffet descobriu que reutilizar o óleo do preparo dos alimentos é uma forma tanto de contribuir para a preservação do meio ambiente, quanto para economizar com materiais de limpeza. O óleo que a gente utiliza para fritar os salgados, geralmente eu deixava no pet, ia para o lixo, ou dava a alguém, que geralmente alguém me pedia. Foi quando eu fiz essa capacitação e uma aluna que trabalha comigo através disso, começou a fazer o óleo, só que ela mora no interior. E a sogra dela como fazia também, aí eu comecei a dar o óleo. E no início eu dava o óleo, dava também a solda, cálcio com escamas, e mandava para ela com o essência. E aí geralmente ela mandava sabão para mim. Aí nós começamos a dividir o sabão, que aqui é utilizado na lavagem de panelas, de chão, de paredes. É um sabão bom, ele tem que passar 20 dias para ser utilizado. Ele não pode ser utilizado no corpo, na verdade, para banho, mas pode ser utilizado em roupas. A capacitação que Adriana Tavares e alunos do IFES receberam aconteceu aqui, na sala de aula de alimentos e bebidas do curso de tecnologia e gestão de turismo do Campus Aracaju, do Instituto Federal de Sergipe. E fez parte do projeto de extensão produção de sabão utilizando resíduo de óleo dos restaurantes da Orla de Atalaia. O projeto surgiu da preocupação do professor da disciplina, Luiz Carlos Gonçalves, em destinar corretamente o óleo saturado usado em sala de aula. A primeira coisa, na verdade, é armazenar o óleo. Depois de armazenar o óleo, a gente faz uma limpeza do óleo. Se o óleo estiver muito sujo, a gente faz a limpeza do óleo, através de água sanitária. E a gente faz um processo de decantação do óleo. Depois faz uma mistura com soda, tem que ser uma soda 99%, e faz a mistura com peso, medida, óleo, soda cáustica e água, e uma essência. Reutilizar o óleo de cozinha para produzir sabão é uma forma de evitar impactos ambientais causados pelo descarte incorreto do produto. Quando a gente tem uma grande quantidade de óleo sendo lançado na rede, a gente tem questão de obstrução dessa rede. Ele causa uma crosta e isso vai entupindo os esgotos. Às vezes a gente enxerga na rua, por exemplo, uma rede estourada, esgoto vazando. Geralmente é uma incrustação, uma obstrução ali na rede. Então, para a companhia de saneamento, é um problema operacional. Além disso, tem o problema de meio ambiente quando a gente lança no óleo. O óleo tem a capacidade de poluir, tem estudos que falam 20 mil litros de água, 30 mil litros de água, um litro de óleo tem essa capacidade de poluição. Então, tem a questão operacional para a companhia de saneamento, que é a questão da obstrução da rede, e tem a questão do meio ambiente, que é a poluição do óleo quando é lançado nos corpos d'água. Como vimos, pequenas práticas sustentáveis, como reaproveitar o óleo de cozinha para produzir sabão, geram benefícios econômicos, sociais e culturais para empresas e comunidades. Além, é claro, de preservar o meio ambiente. E depois do intervalo, você vai conhecer o trabalho de um cientista da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que investiga práticas agrícolas da Antiguidade a partir da Bíblia. A gente volta já já. A próxima pesquisa que vamos conhecer usou como base a Bíblia Sagrada, mas não tem nada a ver com religiosidade, e sim com as práticas agrícolas em tempos remotos. Na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, o professor responsável pelo estudo observou nos textos do Velho Testamento fatores da administração e produção agrícola que podem influenciar diversas culturas até os dias atuais. Em um estudo de especialização, um curso de especialização, cada um tinha que apresentar uma ideia, e eu apresentei essa ideia, porque eu tinha que acabar de ler a Bíblia. E no Antigo Testamento, nós fomos verificar no Antigo Testamento a quantidade e o tipo de citações sobre agricultura, e encontramos várias citações, e às vezes, muitas vezes, de forma simbólica. Mas verificamos também que a Lei de Moisés determinava alguns procedimentos, o comportamento humano, atitudes, para administrar alguns aspectos da agricultura entre os israelitas na Antiguidade, antes de Cristo. As festas agrícolas, são quatro festas agrícolas determinadas pela Lei de Moisés, para os agricultores israelitas, que essas festas eram ocorridas durante os períodos de safras, esses agricultores deveriam celebrar, primeiro porque era um bom motivo comemorar a boa safra, segundo, o primeiro motivo era lembrar que se eles tinham safra, se eles tinham produção, porque o Deus tinha abençoado o clima, e era para lembrar, para confraternizar também, mas lembrar que só existia um Deus. Eram técnicas agrícolas simples, e até hoje existem as técnicas agrícolas simples, a maioria dos agricultores do planeta são pequenos agricultores, que ainda utilizam a simplicidade, utilizam procedimentos comuns e bem simples, de acordo com seus recursos. Por exemplo, a posse da terra, sustentada pela Lei de Moisés, dizia que o território de Israel, após a saída do povo lá do Egito, deveria ser distribuídos de forma sorteada. As tribos maiores receberiam o maior lote de terra, as tribos menores receberiam o menor lote de terra. Assim evitava o latifúndio. Foi uma reforma agrária teocrática. Além dessa reforma agrária que eu citei, tinha algumas práticas agrícolas que tinham que ser diferentes da dos povos vizinhos, que eram politeístas. Então, a religião monoteísta, defendida por Moisés, ela tinha que ser praticada entre os israelitas. E a questão da ética, da justiça social, e assalariar o trabalhador, em favorecer boas atitudes entre os agricultores e também entre os governantes e entre os trabalhadores, para evitar a injustiça social e a má distribuição de renda. Mas o marcante aí, a Lei de Moisés, é a influência das leis, das leis monoteístas sobre a administração da agricultura. Isso é inédita, a abordagem dela. ela desconheça a existência de uma similar. E o importante é que isso dê uma contribuição para o conhecimento científico. Poucos livros, eu cito assim esporadicamente, um pedacinho sobre o assunto, né? E a maioria desses livros traduzidos, publicados em inglês, eu tive sorte de encontrar alguns livros, vários livros já com tradução do inglês para o português. e eu tive que garimpar e juntar, fazer uma coxa de retalho, juntar com o relato bíblico, né? Do Antigo Testamento, hein? Essa pesquisa, o universo pesquisa, foi o Antigo Testamento. E juntar com as citações do Antigo Testamento sobre a agricultura e nós costuramos esse trabalho, né? 130 milhões de toneladas de plásticos descartáveis foram jogados fora em todo o mundo, de acordo com a pesquisa do Índice de Fabricantes de Resíduos de Plásticos, publicada por uma fundação australiana em 2019. Preocupados com os impactos na natureza, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, trabalham com a produção de um plástico inteiramente biodegradável, produzido a partir de resíduos de cana-de-açúcar e sementes de mangaba. O laboratório, ele trabalha com resíduos agroindustriais, né? Ou resíduos agrícolas. Então, a gente reaproveita o que é colocado ou para ração animal ou simplesmente jogado no lixo. Esse trabalho do Carlos Fernando, ele teve início de um projeto de meninas na ciência, onde eu coordenava cinco escolas públicas do estado de Sergipe. Então, a escola de Santa Rosa iniciou os trabalhos com os meninos do ensino médio, aproveitando o resíduo de cana-de-açúcar. Para isso, a gente trouxe o trabalho para a universidade, a professora do ensino médio é co-orientadora desse trabalho, para fazer com que a gente desse um caráter mais científico devido à estrutura da universidade para o trabalho que tinha sido desenvolvido lá. Então, a gente aprimorou os trabalhos de forma tecnologicamente. A ideia do bioplástico era produzir um canudo que, além de biodegradável, fosse comestível. E daí, por alguns problemas enfrentados durante todo esse processo, a gente mudou de plano para produzir pratos que também fossem biodegradáveis e a matéria continua sendo, de certa forma, comestível, a depender da forma que o material será utilizado. Eu vinha com frequência de três vezes por semana para o laboratório para fazer essa parte experimental até conseguir chegar ao resultado final, que foi o bioplástico. Inicialmente, eu pensei que eu não ia conseguir porque eu nunca trabalhei com bioplástico. Foi a minha primeira vez e eu tive total independência no projeto, que foi bom para mim porque eu gosto desse desafio e com a expectativa de que as meninas da educação básica iriam acompanhar esse projeto. Então, eu estava bastante preocupado em saber todo o processo de produção desse material para que eu conseguisse chegar a um resultado positivo. Então, inicialmente, eu não tinha a ideia de que eu iria conseguir chegar a esse resultado. Mas, com o passar do tempo, um passo após o outro, eu fui conseguindo fazer o teste com o plastificante, a primeira formação do bioplástico, depois a cinética de secagem, que foi o tempo para medir o tempo de formação do material. E depois, quando eu cheguei ao final com o bioplástico, para mim foi... Tipo assim, já estava me sentindo pesquisadora. Com o tratamento do resíduo de forma correta e a reutilização para a transformação em um produto, a gente consegue incorporar um resíduo e aumentar a quantidade de lixo em um produto final que vai ter valor. Eu estou concluindo alguns testes para finalizar a patente e fazer o pedido de patente do material. Pretendo apresentar todo o processo de produção do bioplástico para as meninas, que são as meninas da educação básica, produção de artigo e algumas apresentações em congresso. E daqui a pouco a gente volta com uma pesquisa que busca tornar o feijão caupi mais resistente às condições climáticas do semiárido. É depois do intervalo. Fonte de proteínas e fibras, o feijão é um dos produtos mais consumidos no país e indispensável na mesa dos brasileiros. Nos últimos anos, as variações climáticas fizeram a produção do grão despencar em comparação às safras passadas e o preço subir. Na Universidade Estadual da Paraíba, pesquisadores estão desenvolvendo um feijão que resiste à escassez de água e às altas temperaturas. A ideia é garantir uma semente adaptada ao cultivo nas regiões semiáridas. A pesquisa vem sendo feita desde 2012 no Laboratório de Ecofisiologia de Plantas Cultivadas, o Ecolab, no Campus 1 da UEPB, em Campina Grande. O estudo é em parceria com unidades da Embrapa para o melhoramento de um tipo de feijão que se torna resistente à escassez hídrica e a altas temperaturas. Primeiro a gente selecionou de início em torno de 11 materiais. Esses materiais são genóticos cultivados vindos da Embrapa Meio Norte e da Embrapa Semiárido. Pegamos também alguns materiais em nível de produtores locais e fizemos inicialmente teste de campo selecionando os melhores materiais em termos de resposta dentro da variabilidade genética em termos de rendimento de grãos, qualidade de grãos e tolerância à restrição hídrica. A partir daí a gente começou a trabalhar selecionando esses materiais em nível de experimentação colocando o sistema de cultivo com a capacidade adequada ou normal sem restrição hídrica e restringindo essa restrição a em torno de 50%. A partir daí a gente começou a selecionar os materiais mais tolerantes a gente já está em torno da terceira geração em termos de seleção de material onde a gente faz coleta esse material no campo traz para o laboratório e vê a questão em termos de tolerância bioquímica sobre restrição hídrica e também tolerância à questão fisiológica. Vejamos que o feijão calpir como outras culturas elas são afetadas pela falta d'água por exemplo. A restrição hídrica ela é muito importante no sentido de que faltou água para um vegetal ou uma planta ela não vai conseguir sobreviver e manter de uma forma tão mantendo todo seu potencial genético ou seja viver tão bem. Então ele tem um grande impacto econômico nesse sentido para o agricultor que ele passa por um momento de seca de restrição hídrica agora com a semente melhorada melhorada no sentido que aplicou o seed prime ele vai ter uma resposta bem melhor. Além de Campina Grande os estudos avaliam o melhoramento vegetal em outros dois campos da universidade que tem características climáticas diferentes. Como a gente tem um ponto de partida do trabalho desses genotos na cama de germinação ou cama de crescimento nesse ambiente a gente consegue simular um clima de semear então de alta temperatura alta umidade relativa ao selecionar esse material levando esse material em nível de campo a gente consegue ver a plasticidade que esses genóticos devem ter em termos de comportamento ambiental. Essa etapa que está sendo desenvolvida aqui no Ecolab nossa equipe estamos trabalhando com o seed prime que em tradução literal é o prime de sementes consiste de um melhoramento por que não de submeter essas sementes em um estágio inicial se meter a um estímulo no nosso caso um estímulo que seja ele de oscilação térmica alta temperatura restrição hídrica e de variação luminosa esse estímulo colocado na semente em um momento que ela está passando por processos para germinar certo? Quando a gente aplica esse estímulo é considerado um estresse nessa semente ela ativa toda uma rota de mecanismos que vai garantir uma defesa a ela todavia o seed prime vai consistir em cortar esse estímulo no momento crucial para a semente cortou esse estímulo e a gente seca essa semente garantindo que ela retorne para o momento inicial dela então ela vai ter essa memória genética ela vai guardar essa informação esse estímulo estressante que ela passou vai guardar e para no futuro caso ela passe novamente por esse estímulo esse estresse ela já vai ter esse mecanismo intrínseco essa memória guardada e vai poder responder de uma forma mais eficiente aqui nesse equipamento nós fazemos o pós teste lá de laboratório é onde a gente valida parcialmente os resultados que nós obtivemos na etapa de laboratório então esse equipamento é uma câmara de crescimento tipo fitotron onde nós conseguimos simular as condições de clima imaginando cenários futuros de aumento de temperatura e de concentração de CO2 na atmosfera então o que a gente faz aqui nós simulamos nesses vasos a restrição de água nessas plantas e simulamos também o aumento de temperatura e de CO2 e nessas condições nós queremos testar se aqueles resultados que foram inicialmente realizados lá em laboratório na etapa de CID Prime conseguem ser consistentes aqui nessa situação simulada depois que passarmos dessa condição a gente vai simular isso no campo é onde a gente de fato quer entregar esse produto para os produtores professor quais foram as melhorias que vocês observaram em termos de arquitetura da vegetação a melhoria em termos de resposta a enzimas antioxidantes que seria um ponto de partida que a gente faz aqui no laboratório e a questão de ajuste fisiológico em termos de tolerância à resistência à deficiência hídrica em nível de campo seria o ponto principal dessa pesquisa é um trabalho imagine agora de selecionar um genótipo ou uma cultivar com características de maior adaptação à primatação em nível de semiário e disponibilizar isso semente disponibilizar sementes aos produtores eu acho que seria um impacto econômico social o próximo passo é validar esses resultados em nível de laboratório então o ano passado em 2020 a gente teve o primeiro ensaio de campo após os ensaios em nível controlado selecionamos esses materiais estamos fazendo triagem trabalhando novamente em ambiente controlado tanto na câmara climática para depois selecionar esses materiais e agora em 2021 segundo semestre a gente leva novamente ao campo para fazer a validação eu acredito que em 2022 seria a validação final para selecionar esses materiais mais tolerantes e com esta boa notícia nós encerramos o Univerciência de hoje na próxima edição voltamos com mais novidades e descobertas dos nossos pesquisadores para você tchau tchau e até lá Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri